Vamos agora conferir a programação da agência móvel anunciada pela Copasa em Paracatu. Hoje, terça-feira, dia 18, das 9 da manhã às 5 da tarde, rua Amélia Gotibli Leite, 411, Novo Horizonte, em frente ao Cras, Novo Horizonte. Quarta-feira, dia 19, das 9 da manhã às 5 da tarde, rua Jorge Araújo Caldas, Bom Pastor, em frente ao Cras, Céu das Artes. E na quinta-feira, dia 20, das 9 da manhã às 5 da tarde, rua Tenente Olímpio Gonzaga, 550, Bela Vista, em frente ao Cras, Bela Vista.